Só que aí 2013, que foi, eu acho que... 2013, eu acho que aí valeu. Porque foi quando a gente foi pra Kate. Exatamente. Que aí fundiu. Antes disso virou o Missalva Batman, né? Missalva Batman. Lineup lendária. Nossa, eu acertei muito pra vocês na Go4Long. MSB. MSB. Cara, Missalva Batman, só quem viveu sabe, cara. Aquilo ali era a line-up. Era Milo no topo. Era Milo, Snows. Milo, Snows. Rafis. Rafis. É... Eu... Tá faltando o quê agora? Faltando o... O Rafis era Django? O Rafis virou AD aí nessa época. O Rafis virou AD, não. Tá faltando um Django aí. O Revolta. Era o Revolta? Eu acho que não. Eu acho que não era o Revolta. Eu acho que não era o Revolta no Missalva Batman, não. Primeiro foi o Volkan e depois foi o Revolta. Aí sim, aí sim. Faz mais tempo. Timão, porra. Não, Timão. O Rafis era o melhor jogador do Brasil, com disparado. Foi perdido pro mundo da faculdade, né? Estudo da faculdade. Mais um... Você foi... Vamos falar faculdade pra deixar o cara bem. Exatamente, né? Pra não queimar o filho de ninguém aqui, porra. Quem viveu a faculdade no Brasil sabe o que rola ali. Cara, eu tive... Eu não vou entrar em detalhes. Eu tive notícias muito boas dos Rafis recentes. Não sei se você teve as mesmas que eu tive. Teve notícias boas dele? Depois eu conto. Depois eu posso contar porque... Não, conta depois, tá. Porque ele se deu muito bem com uma onda que passou. Tá, ok. Deixei no ar, então. Ok, deixa aí. Ele é um cara inteligente, pô. Ele é um cara muito inteligente. Cara, o Rafis... Não, mas ele cometeu um erro na vida dele que ele podia ser trilhardário agora. Porque ele era absurdamente carismático. O cara mais engraçado que tu podia encontrar era o Rafis. Puta, que cara engraçado. Se ele fosse streamer, né? Se ele fosse streamer... Ele era o cara mais de boa. Tipo, zero estresse, zero não sei o quê. Ah, não sei o quê, não sei o quê. E ele era bom. Puta, moleque, bom. Jogava todas as olhas e era o melhor em todas as olhas. E você falava, caraca. Esse vai ser o podcast dos nomes que todo mundo esquecia. Eu não sabia que esse cara existia. O cara mandou um quiralho em interrogação. Quiralho, velho. Eu falei, mano, como que eu ia lembrar disso aqui? Quiralho foi que entrou depois na VTI Nox, quando o Gutsu saiu, porque também foi perdido pra faculdade. E o Quiralho também foi perdido pra faculdade. Os estudos acabaram com a League of Legends brasileira, cara. Que mundo cruel esse mundo dos estudos. Podia ter uma galera aí, tipo... Cara, o Faker? Quem é Faker? Tá sendo amassado. Não fui eu que falei. O Cadu no chat que falou. Trocava ideia com o Rafa de NFT. Acho que ganhou um money com isso. É. Então, chegaram essas notícias em mim também, que ele tinha se dado muito bem. Ah, lógico. Ele é esperto pra caramba. Aproveitando que o Diogo leu aí, tem um superchat que chegou. Primeiro também de agradecer ao Hugo Luca, que virou membro. Obrigado aí, Luca. E o Ícaro Melo mandou aqui... Salve, Lupe. Te acompanho desde a VTI. Sou fã de você e do Yetis. Assistir as suas lives na hora da aula. No ensino fundamental. Agora o cara tá de terno gravado ali. Pois é. Agora a figura do cara é terno e era mais um perdido pros estudos. Assia na aula. Mais um perdido pros estudos. Podia ser o próximo Faker. God, God. Valeu, Ícaro. Mas esse foi o início da sua longuíssima jornada na Cade, né? Foi. A gente fundiu as duas VTIs, né? Tipo, pegou... Foi o supra-assumo da VTI que a gente tentou imaginar ali, né? Fez esse time aí que a gente falou. E aí virou a Cade que ganhou da IEM na... Assistiu vivo. Maravilhoso. Nossa, esse jogo... Cara, não. Isso, assim, pra você que é novo, que não tá ligado. Isso foi o maior feito do Brasil durante... Não, foi inacreditável. Anos. Muitos anos. Inacreditável. É, assim... O milagre. O nome, velho. Tem que puxar o vídeo só pra fazer uma... Tem, acho que o pessoal consegue. Tem, tem, tem. Você consegue mandar. Vocês verem o Lupão. O Jogo vai mandar o vídeo. Lupão 2013 também. Cara, assim... Diretamente da Campus Party. Campus Party rolando. 2013, pra você que não tá ligado. A Cade jogou com um time chamado Incredible Miracle. Olha o cenário, porra. Incredible Miracle. Coreanos, tá? Os caras coreanos. Lá, sul-bra-sul do mundo. Chegou o YouTube da ESL, tá? Não, esse aí irritou. Mano, esse foi o momento do esporte. E os caras ganharam. Velho, o que é que aconteceu pra vocês ganharem com esse cara? Foi gameplay. Não foi. Não foi? Foi tipo... O meta de LOL era muito estranho naquela época. E a gente foi só resiliente, mano. Tipo assim, a gente... Aguentou porrada. Porque o começo do jogo foi o design. O que você pensa de um coreano contra um brasileiro hoje foi o World Game ali. Foi tipo assim... Tomando porrada, 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 porrada. Só perdendo. Ah, vai acabar em cinco minutos. Eu trolando. Não sei quem trolando. Todo mundo trolando. Aí, eu acho que dá uma play de Baron. Que o Snows rouba o Baron. A gente mata todo mundo. Aí, já começa. É agora, é agora. Vamos ganhar. Eu tava jogando de Sona, velho. Nossa. Pelo amor de Deus. Sona. Puta que pariu. Sona era roubadaço. Aquela é fortíssima. E foi o primeiro evento que eu acho que... Já vai ter em nada. Ele já tá... Não, foi muito da hora nesse momento. Não, isso aí... Eu lembro que de todos os eventos que eu assisti, foi o primeiro que... É porque foi inesperado. Acho que todo mundo na plateia tava... Inesperado? Eles iam ganhar o campeonato. Todo mundo falou, ah, a IM tá vindo, escolhendo. Eles vão ganhar o campeonato. Vão passar em todo mundo. E esquece. Entendeu? Acabou. Então, tipo, a gente jogando contra os caras... Ah, eles vão perder. E é isso. Não tem problema. E o que que significou isso? Qual foi o sentimento que veio quando vocês ganhavam dos caras, velho? Tem que mostrar a cena da gente ganhando. A galera gritando, é. Cantando... Eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro. E a gente pega a bandeira. Mano, ganhou a Copa do Mundo. Sim, porra. Campeonato Mundial, caralho. Parece... A gente vai ver... Deve pra ver o vídeo. Parece que a gente ganhou a Copa do Mundo. Parece que a gente ganhou o Mundial. Parece que, mano, todo mundo ali é trilionário. Pra mim, ganhou. Pra mim, ganhou o Mundial. Um jogo da fase de grupo. E a gente nem passou da fase de grupo. Mas foi o maior feito do Brasil. Velho, sei lá. Até eu acho que a INTZ ganhar da EDG. Foi. Foi o primeiro time ocidental a ganhar de um time coreano. Sim, na história. Na história do LOL. Ó, vai passar o vídeo aí pra vocês. Ficarem ligados nesse momento... Épico. Sério. Isso aqui é doideira. Tá sem volume, eu acho. Ó, Marlin. Olha como a gente tinha que jogar os campeonatos nessa época. Não, era o Marlon no... Era um... Era o abafador. Ó, esse cara ganhando. Olha o Luper. Vem o Eduquim. Ó, o Luper, ó. Vem o Eduquim. Tem um gaules ali no meio. Tem o... Cadê? O Gal? O Gal tá aqui, ó. Tem o Gal também. Tá com um boné. Ah, é. O boné amarelo do Gal. Lindário. Alegre. Ah, meu Deus, cara. Você vê essa cena, você acha que a gente ganhou o quê? Olha lá, os dois. Caralho, é campeão do mundo, porra. É o Brasil. E a torcida enlouquecida. Cara, todo mundo ficou louco. Cara, se eu olhar com calma, você me acha ali com certeza. Eu tava na frente. A gente chorando. Ó o Renan. Meu Deus, meu Deus. Ó lá. A gente tá... Ó. Tô emocionado. Olha lá. Botei a mão aqui, caralho. Caralho, meu Deus. Minha vida mudou. Tipo, só ganhando um jogo na fase de grupo, porra. E nem passamos. Ó o Gal ali. Olha o Gal ali. Muito novo, né, cara? Dezessete anos. Dezessete anos. E amassando coreanos. Amassando coreanos, cara. E agora começou a cantar, eu sou brasileiro, com muito orgulho, muito amor. Bem que o GVT tá. Bem que o GVT... O GVT não existe mais. Ainda existe, gente. Não, o GVT a... A Vivo comprou. A Vivo comprou. A Benk, nossa, mano. Caralho, não, sério. E, velho, o momento por si só já mostra vocês completamente loucos, né? Mas agora transqueva isso em palavras, cara. Não tenho palavras. Porque foi, tipo, foi... Foi aí como se a gente tivesse ganhando a Copa do Mundo. Porque foi a gente tomando estompe. E aí depois a gente começa a ganhar. E aí chega um momento no jogo que, tipo assim... A gente tá meio que em volta do Baron, assim... Porra, vamos fazer o Baron, vamos fazer o Baron. E aí o Rafis, gênio do WoW, gigantesco, fala... Se a gente só puxar mid. E foda-se. E aí a gente começa a puxar mid, os caras no Baron. E a gente puxando mid, os caras no Baron. E a gente vai lá e acaba o jogo e foda-se. Tipo assim, caralho, do nada a gente ganhou. Tanto que o Marlin tava ali, tipo... Ganhamos? Ganhamos? Ganhamos, porra! Ganhamos, caralho, meu Deus! Inclusive, eu nunca tinha pensado nisso. Mas esse vídeo, ele mostra um pouco do porquê que as emoções eram tão a flor da pele. O pessoal falar hoje, o pessoal grita. Realmente. Mas eu vejo que hoje, o grito da galera no CBLOL é meio roleplay. Tem um roleplay envolvido. Nessa época aí, era genuíno demais. Não que não seja hoje, mas... Nessa época era realmente... Você tinha que gritar. Pura emoção, pô. Não tinha como. Ali, não era... E vocês não tinham nenhum exemplo de pessoas gritando. Era só o que acontecia. Tinha uns vídeos de CS que era legal também. Era engraçado. Sim, sim, pra caralho. Ainda tem, né? Se você procurar vídeos de CS dos caras jogando no campeonato da LAN, é tipo... O cara levanta do PC... Velho, tem um do Fallen. Que foi ontem no Flow. Inclusive, eu ia ontem falar com o Fallen. Só que eu tive um problema. Vou tentar falar com ele depois ainda. Que ele levanta. Faltando um round pra acabar. Quando eles estavam na SK. Não lembro onde é que eles estavam. Eles ganham o round. E aí ele levanta, tira o Fallen. Tipo, como se tivesse ganhado. Aí o FNX começa a puxar ele assim. Senta nessa porra, caralho. A gente não ganhou ali. Ah, é? Aí ele senta de volta, tá ligado? Full confuso. Mas, porra, isso rola há milênios, caralho. Pelo amor de Deus. Tinha campeonato. Tinha umas BGL naquela época e a gente também gritava pra caralho. BGL muito. BGL lá na X5? Vocês gritavam? Nossa senhora, sim. Não, levantava. A BGL não fazia nenhum sentido. Cara. Por quê? Não fazia nenhum sentido de tanta gritaria. Ah, tá, tá. A BGL. Eu já contei. Acho que eu já contei isso aqui, mas não foi contra vocês. Vocês estavam na outra chave. A primeira de todas a gente jogou com meio cisone. A primeirinha. Tanto que essa época aí a gente tava na Rackage Gaming, que era o tesouro, que vocês ficavam zoando infinitamente. A gente zoava o tesouro do quê? Zoavam. Vocês zoavam. Na nossa tag tinha tesouro. Era RG tesouro. Tinha ouro, tesouro. O Diogo tesouro? Tinha demais. Não só eu, o Mikão, o Jokster. Que era o patrocinadão, né? Era uma marca de meriférico. Era um bom, sabe? Só que era um chinês, então o pessoal não conhecia. Mas era um bom. Só dava um choque. Mas era um bom. Dava choque. Volta caralho. Tipo, vou dar, vou untar. Tão errado, era o T-Nin da vida real. Ó, não me deixa eu mentir. Fire Zin e Volv, não me deixa eu mentir. Nem o Mikão. Ah, naquela época, mano. Cara, é porque o negócio era do alumínio. O negócio do alumínio, tipo esse escudo da Leona aqui. Era um alumínio diferente do que se tem no equipamento. Então, realmente dava choque. Tinha algo errado. Puta que farinha. Mas era muito bom, né? Tá com o lado mecânico. É muito bom, porra. Muito bom. Entre o teclado não mecânico e o teclado mecânico que você dá choque. Você prefere o teclado mecânico que você dá choque? Todo mundo. Sem dúvida. Todo mundo. A gente tentava, só não tomara. Ele precisava de sandália. O Mikão ficava... Eu não tomava o Mikão. Ele falava. Eu quero de sandália. Se for, não vou tomar o choque. Tinha essa. Mas, enfim. Nessa época aí, o... O da BGL. Aconteceram casos bizarros. Porque qualquer um poderia gritar. Sim. O Penseira é dessa distância que vocês estão aqui, ó. Era um na frente. Sim, sim. Era isso. Tinha um negocinho só no meio. Literalmente um negocinho. Até porque a T5 não era gigante, né? Não tinha abafador. Era o fone mesmo. Era próximo. Não tinha o white noise. Então era isso. Era o roleplay monstro ali. Tinha um palquinho na frente ali. Tipo, era isso aqui, pô. Era isso aqui, pô. O maior exemplo disso é o do meu irmão. Nunca vou esquecer da minha vida. Acho que no meu lei de morte, eu vou lembrar de esforri. Porque a gente jogou na outra chave. Vocês jogaram... Eram quatro times nessa primeira. A gente jogou contra o CNB. Não, eu jogou contra você, sim. Era o Snow... Era o Snow os mid, não era? Mas sabe o de BGL. Provavelmente já jogou. Com certeza. Eu cheguei lá, foi a primeira vez que eu te vi na minha vida. Pode ser. Com certeza. Estava sentado num puff. Na esquerda. Eu falei, caramba, isso aí é o loop. E o Snow só jogou de Nidalee, ele ficava acertando. Tanto que a gente tomou um susto. Eu lembro que eu olhei pro Micão e veio me falar, caramba, é assim? Agora eu lembrei. Que o Snow acertava uma lança e gritava. Ah, era engraçado. Aí, tipo, a gente... Vocês já tinham jogado campeonato presidencial, como você falou? A gente não tinha. Aham. A gente falou, caramba, é assim? Comigo, eu não entendeu nada. Hava uma lança, o cara gritava, ele ficava, tipo... Tá em choque, é isso? Tipo, caralho, ele pode fazer isso? Aí, no outro jogo, que era contra... Acho que é contra o CNB. A gente perdeu pra vocês, a gente foi contra o CNB. E aí, todo mundo começou a gritar também. Mas, teve uma pessoa que tava gritando que não fazia sentido. Quem tinha o coach. E o coach, nessa época... Beleza, ele falava durante o Peeky Ban. E ficava atrás da galera. Ele ficava aqui. Aham. E era o meu irmão. O meu irmão, pô, o cara bombado e tal. E ele... E meu irmão era... Você lembra dele? Jogou jogar com ele várias vezes, MB Denho? Com certeza. Quem? MB Denho, que você jogou contra ele. Muitas vezes. Deve ter jogado, mas... Nossa, eu não consigo. E meu irmão tinha muita raiva de todos os proplayers, que ele achava todos horríveis. É intermáximo. Ele ficava atrás e ele tinha uma raiva específica do Leco. Porque ele achava o Leco muito ruim. Caralho. Tipo assim, acima da média. Pelo roleplay. O Leco... Mas vamos lá. O Leco, ele botava a banca, né? Todo mundo no começo. O Leco botou TZ. O Nick Denho era K-R-T-Z. Era K-R-T-Z. É, então. Kratos. Kratos. Puta que, olha. Kratos. E ele já tinha fundado várias vezes o meu irmão da Soloquil. Seguidas. Várias vezes. E aí, durante o jogo, ele começou a gritar pro Leco. Bem alto. O coach. Que ele tinha dado uma entrevista no jogo anterior. Falado que ele tinha um Rengar top competitivo. O Rengar competitivo. E o nosso top defender era o Fox. Você lembra do Foxinho? Aí, o Foxinho era o cara que inventava o pique. Ele inventava, tipo, Rammus top. Ele inventava o Chivana top. Que já tinha na época. Era roubado o Chivana. Toda vez que ele solava o Leco, o meu irmão começava a gritar. E aí, Leco? Cadê o Rengar competitivo? Que vergonha, hein? Acho que você nunca mais joga disso não, né? Ele tá de Rengar. Ele tava de Rengar, o Leco. Nossa. Assim, aí você lembra muito melhor que a gente ganhar o jogo, mas o meu irmão gritou do primeiro, o último momento que não devia nem estar lá. Não faz nenhum sentido. Mas, obviamente, que a gente lembra disso com muita graça, né? Lógico. Naquela época, todo mundo... Que maravilha. Tudo bem que lá a gente ficava puto, mas hoje em dia, quando a gente lembra, é muito gracioso. Ah, sim. Deus, sim. Deus, sim. Deus, sim, é.